Hoje eu e meu amigo Lost vamos explorar o mundo proibido de One Piece aqui no Minecraft E nesse vídeo nós vamos ver várias coisas bizarras, então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu Mano, estamos no mundo proibido de Minecraft One Piece, véi Pra mim tá normal, mano, tô fazendo minha casinha aqui Não, 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 para de graça, Lost, vamos explorar esse mundo ou não? Tá, tá, vai, vai, bora, bora Ó, você tá com esse livrozinho aqui também? Tô, aqui é esse daqui, ó, o nome é... Certo Deixa o like, né? Tá, tem um livrozinho aqui, eu não sei se ele vai funcionar Ah, dá pra escolher a raça Ah, deixa eu ser escape Pode ser escape, então você é mink Beleza, mink E... o que é o won? Ah, tá Won é mulher, mano Tá Ah, eu quero ser... Pode ser builder? Builder? Pode É, eu vou ser arqueólogo, então É, eu vou ser Warren Hunter, tá? Tá bom, vou ser pirata Aí Caraca, olha isso Mano Não ganhei nada Eu ganhei bastante coisa Lost, você sabe por que essa ada é proibida? Porque, mano, tipo, a gente tá jogando com quatro addons de One Piece, tá ligado? Tipo, sim, quatro addons de One Piece, coloquei quatro addons de One Piece aqui no Minecraft e a gente vai explorar Então vamos explorar um pouco no survival e depois um pouco no game mode Só pra ver as coisas que tá diferente Você não ganhou literalmente nada? Nada Hum, eu ganhei um livro vermelho Tá escrito Fruit, mas eu não tenho nada Não, não ganhei não E ganhei isso daqui, ó Ah, eu posso spawnar algum bicho Ah, eu não ganhei, é injusto, cara Olha aqui Tem eu Caraca, que da hora, velho Bom, vamos explorar Vem pra cá, vem pra cá, Loja Vem pra cá A gente tá com a One Piece WG Tamo com a One Piece japonesa Que eu acho que esse bicho é da japonesa E também estamos com... Estamos com a Pissi Fruits, mano Então, tipo... Cara, meu, é muito Adam É muito Adam, tá ligado? Eu só não coloquei a One Fruits do Laufi Porque senão, tipo, eu ia morrer Ia ser muito proibido, muito proibido Olha, você consegue fazer mais espadinhas de pedra aí pra gente, mano? Ah, eu acho que eu sou builder, né? É, mano, você é builder Constrói a espadinha de pedra aí pra gente É, então, construir a... É... Cara Tá ligado? Aham O que eu já tô vendo aqui É que, então, esse bicho aqui com espada Ele é da One Piece japonesa, se eu não me engano E esse daqui deve ser da Pissi Fruits Esse daqui é da Pissi Fruits É, esse daqui é Pissi Fruits Ó Esse daqui que tá me batendo a Pissi Fruits Ai, meu Deus do céu Eita Nossa, o lagu, hein? Nossa, aqui ele escudiu E eu ganhei alguma coisa O que é isso daqui que eu ganhei? Ativar habilidades, Akumonomi Ah, mas eu não tenho habilidade Caraca, mano Ó, esse daqui também é da Pissi Fruits, galera Caramba, eu quero ver também, cadê? Ah, ele vem de roupa É da Pissi Fruits Esse daqui é o macaco Ah, tá, esse é bonitão, né? Nossa Aham Então, agora Esse macaco aqui Eu não sei se ele é da One Piece japonesa Ele é da Pissi Fruits também, mano Como é que você sabe? Porque, pô, eu conheço as addons, né, mano? Eu já joguei todas, velho Meu Deus do céu Misterada, né? Que lagu É, é um pouquinho, mano Cara, eu acho que eu vou entrar no game mode, mano Senão eu vou morrer de novo, tá ligado? Acho que eu vou entrar no game mode Ai, morri Não, não pode crazy Não pode Mano, como a gente vai explorar, velho? Não dá pra explorar, mano Ah, já tô ficando cansada Cara, eu vou entrar no game mode, mano O mais importante Era pra ter lucky block Não, mano Aí você quer de vez explodir com o PC, né, mano? Nossa, olha aí Olha isso, ó Lost No game mode Olha o tanto de item de addon, velho Olha esse macacão aqui Parece do... Parece do... O Osaru Então, mano É o que eu tô falando Tem muito addon Cara, vamos comparar as espadas Ah, não, gorila, gorila Ó, vamos comparar Level 50 Ó, lógico Eu vou comparar as espadas Tem abicento aqui Vamos ver se tem mais abicento, mano Caraca, velho Eu acho que não vai ter mais abicento, não, mano Se bem que é da One Piece japonesa O bagulho vai estar em japonês Esse pá, velho É Tá com os nomes muito estranhos, mano Tipo, eu acho que não vai estar traduzido Mas aqui teve que ter abicento Será? Sim, velho Ó A Ema Tem espada Ema aqui na One Piece japonesa Vamos ver se tem duas espadas Ema O que foi, Loche? Eu sou Yoro Eu sou Mihawk Olha esse gavião Mano, tem duas espadas Ema Se liga Cadê? Não, esse daqui é Meito Ema Parece mais em Yoro, mano Tá É uma Yoro aqui, ó Caramba, que lindo, cara Esse daqui é o quê? Ah, não é Yoro não, mano Caraca, que incrível, mano Vamos fazer uma batalha Então, depois a gente faz uma batalha Você usa uma fruta Deixa eu ver Pera aí Calma, você... É forte? Caramba, Yoro é muito forte É forte Então, você usa uma fruta E eu uso, tipo, a fruta de... Da outra Adam, tá ligado? Mano, tá bem doido Eu não tô entendendo aqui como esfora não Oxeia, Big Mom Espauna uma Big Mom aqui? Meu Deus Não, espauna sozinho Meu Deus, isso daqui é da Amps japonesa Essa Big Mom Mas a Yoro é muito topê Não dá Ah, mas ele não vai matar a Big Mom Meu Deus Olha aí Nossa, esse Minecraft é muito proibido É muito proibido Nossa, é a Big Mom E aqui também Nossa, tem o Baratie Cadê? Calma aqui, ó Baratie aqui, ó Peraí, peraí Cadê? Legal Caraca, tem a Big Mom Mano Sabe o que é a hora que dá a Amps japonesa? Meu Deus do céu Que tá muito lagado Ó, eu vou expor aqui, ó Barra, sumam É muito, mano É muito incrível Esse Mobi Cadê? Chopper Olha aqui Dá TV em mim Você tá no baratinho ainda? Não, dá TV em mim Olha aqui Olha aqui Se liga Olha que fofinho, velho Cadê? 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 Quero ver Quero ver Quero ver Olha aqui Eita, lagou Olha aqui Dá um tapa no Chopper Pra você ver o que acontece Dá um tapa Vai ficar grandão Se você fica no survival Vai te liga no survival Vai te liga no survival Você matou o Chopper Eu sou o survival já Por que você matou o Chopper, velho? Vai te liga no Chopper Ó, se você fica batendo nele Ele vai se transformar Vai ter um momento Que ele vai ficar bem grandão Tá ligado? Eu acho Dependendo do Chopper, mano Beleza Eu tô com a Yoro Ai, beleza Aqui Cara, tá má Ó, vamos testar a mesma fruta Só que da Jadons diferente Bora A gente tá usando A gente tá usando Temnica Não sei se vai ter Nika não, mano Mas vamos testar, tipo Frutas que sejam mais de boa Cadê, ó Dá tempo Temnica crazy Tem três Nikas diferentes Tem três Nikas diferentes? Não É level 1, level 2 e level 3, tá? Meu Deus Você falou que isso daí é Nika, velho Dá um... Aqui tá a marcha, Nika Nika Ah, deixa eu ver É da Pissi Fruits É, é, é É da Pissi Fruits Gear 5 Deixa eu ver Ah, essa Pissi Fruits eu conheço Eu conheço muito bem Mano Então eu já sei Por quê? Gomo Yami, filho A gomo é muito da hora, velho A yami é muito... Nossa, pera aí Crazy Hum E esse cara é uma fruta aí que eu vou com a minha Você vai com a yami? Você vai com a yami da Pissi Fruits? Não, eu vou com a do Lau Essa daqui Ó, comi a Opie Aí, comi Tá, que eu não sei de qual... Mano, eu não sei de qual a Adam é essa, velho Bora, Crazy Calma Você tá com o Nika aí por quê? Eu não tô de Nika, cara Tá de Nika sim Cara, eu não tô conseguindo pegar os ataques da Opie Deixa eu ver se é aqui Switch Ah, nenhuma Cara, tá dando banho Eu tô de Nika ainda agora? Não Sabe o que a gente pode fazer? Opie Hum Cara, que bebeira Pelo que eu joguei da Pissi Fruits, velho Ó, isso daqui tudo da Pissi Fruits Ah Eu gostei muito Por quê? Da run Da run Deixa eu ver, mostra a run aí Vem aí Deixa eu ver Uh, que run louco, mano Caraca, que run louco, velho Tenta, tenta sair Por quê, ó Não, eu saí da run Vale, volta aqui Ah, eu tô voando agora Mas eu saí do jogo Porque, ó Porque, ó Se eu botar esse negócio aí E ir atrás de você Naro Ó, pera aí Fica parado aí Ó, tô parado Eu levanto tu Aí você fica paralisado Deixa eu pegar o ataque Fica paralisado aqui Vai, pega aí, pega aí Cara, que doideira, mano Pronto Tô mandando Ah, você tá no GM? Tô Ah, tá Senão eu vou morrer, né? Caraca Eu queria testar, tipo Várias frutas, tá ligado? Porque, tipo Aqui tem várias frutas Mas eu não sei se tá pegando Todos os poderes, mano Então, tipo assim, ó Ah, olha aqui Aqui os poderes Caraca, dá a One Piece Japonesa Ó, a One Piece Japonesa Ela tem a carta baixa Muito bonita Ó, se liga, ó Ó, eu não sei se eu vou conseguir Ativar, mano Eu acho que eu tenho que tá com o Haki É... É Bushumon alguma coisa Aqui, ó On Vamos pegar aqui E ativa o meu Haki Pronto Deve tá On Pois, da ele que você tá na mão Não é não, viu? Ai, Uro O quê? É a Ema Calma aí Eu quero pegar a Gomo, tá ligado? Ó, vou comer aqui a Gomo Calma A Kumonomi A Kumonomi Zua Mítica Ah, essa daqui deve ser É, essa daqui É a da Nossa, é do WG, mano Calma Tem muita fruta, mano Tem muita fruta, velho Nossa Essa daqui deve ser A da Japonesa Essa daqui é da Japonesa, ó Aí Ativa Só que eu não consigo ativar, mano Então, tipo Quarta marcha Deixa eu ver Quarta marcha Ó, vamos ver Mano, eu não consigo ativar os poderes, velho Tão lagado que tá É que é muito proibido, velho Nossa Demais, demais É, mano Não é ativar os poderes Ah, mas esse daqui, ó Esse daqui é do... Ó, esse daqui é da do S, né Nossa senhora Cara, é que, tipo Dá muito lag se a gente for colocar Várias e várias Tipo, a Kumonomi, tá ligado? Eu queria testar Bem, mano Só que eu não tô conseguindo testar os poderes, velho Ó Eu queria testar os poderes, cara Será que com menos Adam dá pra testar os poderes? Sei lá, velho Então, eu acho que eu deveria ter colocado só duas Adam, mano Caraca, velho Azadão proibido é cinco É, cinco Não, 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 por aí Caraca, mano Ó, aqui do rei Vamos ver o aqui do rei Se liga com as asadas Ah, não vai O quê? Você tá invisível? Uh, Marco Nossa Eles vão brigar, né? É, eles vão brigar Eles vão brigar Ó, vou suponar um Luffy aqui, mano Caraca, mano Luffy Ó, ó, o Luffy aqui Mano, vamos ver as diferenças dos Luffy Ó Toma aí, Luffy Beleza Abaço um Luffy Ah, é o Wesley e Luffy Vamos ver Caraca, olha Meu Deus do céu, mano Surgiu um Kaido aqui Nossa, vai todo mundo brigar Nossa Peraí, peraí, peraí Vai ficar um negócio melhor Emocionante Hã O que você vai spawnar agora? Ah, velho Não tem Por quê? Peraí Não, Kaido, mano Uhum Vou spawnar mais dois Brabos Não tem Shanks, mano Claro que tem Shanks Aqui é Shanks Ah, vocês spawnam o Shanks também? Caraca Ah, dá a Kaino aí pra brigar também Nossa, olha a Kaino, mano Caraca, que da hora, velho Caraca, mano A Kaino Vamos ver Asa a Kaino Ó, ó Nossa Da hora essa luta, hein Mas eu tenho barba, velho Eu queria barba Não tenho barba branca, não? É que deve estar escrito em inglês, mano Nossa, se liga quem tem Ó, barba Nossa, não vai chorar, hein, Crazy Eu sei que você chora, pá O quê? Cadê? O meu fogo É Ace Portugues Ace Ah, você colocou Portugues Ah, ele tá brigando com a Kaino, filho Não, não No anime já teve essa luta Deixa só pro final Nossa, velho Ó o Shanks ali também O Shanks só olhando de cria, tá? É, o Shanks é um monstro, mano Só olhando de cria O Shanks vai bater não Eu acho que ele quer bater Só que ele tá pegando fogo, tá ligado? Eu acho que ele quer bater no Akaino, mano É Sim Ih, matou É, teve o mesmo final, velho Caraca Teve o mesmo final, teve E ele tá batendo todo mundo, tá? Se liga É, tá tendo uma porrada, mano Ele tá batendo no Shopee, velho Que engraçado E assim que a gente pode fazer, mano Bom, essa daqui foi a primeira vez que a gente testou O mundo proibido aqui de One Piece do Minecraft Com quatro Adam Só que não deu pra testar muita coisa Se a galera pedir muito, muito, muito Vamos testar da próxima vez só com duas Adam Ah, pode ser Com duas Adam Ai, manda com elas comentarem Manda com elas comentarem o que as Adam quer, tipo Olha isso Meu Deus Cara, essa Você tá onde? Olha isso Essa Adam é tão proibida Que agora eu tô vendo a luta entre uma Fênix e o Kaido Acabou de acabar com a Fênix O Kaido só jantou Meu Deus